Pronto? Pode começar? Tá bom. Eu vou falar dos dias do futuro presente e da programação. Na verdade, a minha intenção dessa apresentação é mostrar como as coisas que estão acontecendo hoje, no presente, nos dão uma indicação sobre as tendências do futuro relacionadas, evidentemente, à programação. A primeira coisa que eu queria falar era sobre linguagens. Eu estive fazendo uma análise através de alguns sites que listam a popularidade das linguagens e descobri que das 25 linguagens de programação mais populares hoje em dia, somente uma não existia em 2001, que é essa aqui. Alguém sabe que linguagem é essa? Desse logo? Esse aqui é Fsharp. Fsharp é a única linguagem das 25 mais populares hoje que não existiam em 2001. Então, por mais que a gente pense assim que esse negócio, a tecnologia evolui, evolui rápido... É verdade. Rápido em comparação com outras coisas. Mas uma maturidade numa linguagem para sair, para ser desenvolvida e até chegar no mainstream, chegar a popularidade maior, é um ciclo que demora muito tempo. E, para mim, essa é a prova. Quer dizer, 14 anos atrás, as linguagens mais populares hoje, com exceção dessa, já existiam 14 anos atrás. 14 anos não é pouco maduro, não é? Até a maturidade. E aí, fazendo análise sobre essas linguagens, eu cheguei à conclusão que as linguagens dominantes, o mainstream, não vão ser mais as linguagens imperativas orientadas a objetos. Vão ser as linguagens imperativas orientadas a objetos funcionais. E por quê? Porque já são. Se você pegar aqui esse desenhozinho que eu fiz, aqui são linguagens mais antigas, maduras e mais estabelecidas no mainstream. Quer dizer, nem tudo são mainstream. Por exemplo, o Haskell não é mainstream. Mas, assim, C++, C Sharp, Python, PHP, Java, especialmente a versão mais nova, JavaScript, todas essas linguagens aqui, talvez com exceção de C, forçando a barra, eles já estão hoje introduzindo conceitos de programações funcionais dentro delas. Então, todas essas linguagens já são hoje em maior ou menor grau, mas já são funcionais, já incorporam conceitos funcionais. As outras emergentes, como Go, CoffeeScript, Groovy, elas não são tão populares ainda. Elas também são... também têm conceitos funcionais. E as emergentes também, Julia, F Sharp, Rust, Elixir, Dart, Clojure e Scala. Eu botei ali Swift, que ela com certeza incorpora diversos conceitos de linguagens funcionais, e ela está, vamos dizer, foi feita para substituir o Objective-C. Então, assim, como eu não acredito que vai, nos próximos anos, surgir uma outra linguagem aqui emergente, que vai para o mainstream, vai ficar entre as mais populares, que não seja funcional, porque todas elas já são. Vão ser muitas também. Uma outra coisa que eu observei, e olha que ele está considerando aqui HTML uma linguagem que sabemos que não é exatamente uma linguagem de programação. Mas, em 2001, Java, C, C++, HTML e Basic, eles juntos tinham 79% da popularidade. Hoje, para eu chegar no índice semelhante a ele, eu preciso juntar as 25 linguagens. Vou sair de 5 para 25. E, mesmo assim, você tendo C e Java, que são as mais populares e as linguagens mais usadas ainda hoje, elas representam hoje um percentual muito menor do que há um bom tempo atrás. Então, assim, a gente não vai usar mais uma linguagem, a gente vai usar várias. A gente vai ter várias linguagens no mainstream. Isso já é verdade hoje em vários dos projetos que a gente trabalha. que, por exemplo, eu posso fazer um back-end em PHP, um front-end em JavaScript. Só aí eu já estou usando duas linguagens. Isso é um cenário bem comum. Agora, algumas dessas linguagens mais antigas vão ser substituídas. Essa... Vocês já ouviram falar em Júlia? Júlia... Júlia... Porque hoje a gente tem algumas... As linguagens estão ocupando nichos cada vez maiores. Então, por exemplo, Python é muito popular, muito utilizada para aplicações, computações científicas. Ele está... Python está mais ou menos substituindo o Fortran, que era o mais usado para essa coisa. Como o Fortran é muito eficiente. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que muita gente não sabe, mas uma das bibliotecas base para computação numérica em Python é o NumPy. E é base para várias coisas. Trabalha com imagem, trabalha com machine learning. Tudo isso usa NumPy como base. E NumPy é, em grande parte, escrito em Fortran. Porque se ela fosse escrita em Python, não ia dar certo. Ia ser muito lento. Então, Júlia quer resolver o problema. Ela quer substituir Python. Ou seja, não é uma linguagem... Você não vai ver... Júlia, o pessoal vai fazer propaganda. Ah, não. Júlia vai ser para você fazer aplicações web. Não. É para fazer aplicações, implementar algoritmos, processamento de imagens, coisas desse nível. Não, tem para tudo. Ela é uma linguagem de propósito genérico. Mas ela é... Isso aqui é a página principal dela. Aí você vê o que ela... O carro-chefe dela é a performance. Com quem essa... Comparando aqui. Isso aqui é a página principal dela. Então, ela diz... Júlia, a gente roda bem rapidinho. E aí, olha com quem ele está se comparando. Ele está se comparando aqui com o C? Não. Não está se comparando com o PHP também, não. Nem com o Ruby. Mas ele está se comparando com o Fortran, com o Python, com o R, com o Matlab, Octave e assim por diante. Com o Gol. Então, assim, os caras que projetaram Júlia, eles estão com a intenção de ocuparem esse espaço que essas linguagens estão brigando hoje. Porque vai ser cada vez mais difícil você ter um caso como teve em Java, que tem um domínio tão grande, que tem um ponto ali no começo dos anos 2000, que todo mundo já vai para tudo, né? Praticamente tudo. Mas não vai ter isso. Hoje você vai ter linguagens mais apropriadas, especializadas para cada problema que você tem. Mesmo que, teoricamente, ela seja de propósito geral, ela vai ser mais adequada para alguns tipos de problemas. Rusty. Existe uma corrida hoje de várias linguagens para substituir o C. O C para fazer programas de baixo nível, né? Coisa do nível do sistema operacional, de base-travel, essas coisas, que ainda é o padrão. Mas a gente sabe, pelo menos quem programou em C, que ela é uma linguagem um tanto insegura. E aí, por isso que a gente vê, é tão comum ver vulnerabilidades que a gente não consegue explorar de programas escritos em C. Então, a ideia principal da corrida agora é vamos fazer um C seguro. Uma das linguagens que está propondo isso é Rusty. Aí, aqui tem algumas características dela. Ela também tem características funcionais. Mas eu destaco aqui a operação com ponteiras dela. Então, nesse exemplo aqui, ela tem um tipo de ponteiro, que é o Wounding Pointers, que significa que somente eu só posso ter uma variável, um nome associado àquele ponteiro. Então, você veja aqui. E também ela tem, quando aquela variável sai do escopo, ela recupera aquela memória, ela desaloca aquela área de memória. Então, aqui, você vê, eu estou alocando na heap esse sinal aqui, é um Wounding Pointer. E aí, botei um valor lá, 1024, certo? Ele alocou essa variável, esse número inteiro, na heap. Quando sai aqui do escopo dessa função, essa coisa é liberada. E a característica do Wounding Pointer, você não pode ter dois nomes com ele. Então, se o x vai guardar esse 5 aqui, se eu fizer let z igual a x, imediatamente essa variável, ela não pode ser mais usada. Se você tentar usar ela, ler ela, ou escrever nela, vai dar erro. Porque agora, esse ponteiro passou sob controle dessa variável. Só que, com isso somente, não dá para resolver todos os problemas. Então, ele tem outros tipos. Esse aqui é o Managed Pointers. Aí, para você especificar o Managed Pointers, você muda o símbolo. Nesse caso aqui, ele está passando esse ponteiro como parâmetro e ele é inteligente para saber que aqui, nesse contexto, eu posso usar o y, que vai receber esse mesmo x, que eu passo como parâmetro aqui do ponteiro. Então, apesar de eu sair do escopo dele aqui, ele não vai liberar a memória de x. Ele usa referenceCount para saber que ainda tem uma outra variável x aqui no outro escopo que aponta para o mundo, que usa o mesmo ponteiro e... manda. É... É fácil. É fácil. É fácil. Em C, é fácil. Tipo, eu vou divulgar aquela biblioteca de prova, sobre se dá aquele contexto... Eu tenho umas brincadeiras assim que a gente faz. Eu não... Evidentemente que o C ao longo do tempo foi evoluindo, foi... não sendo propriamente dito, mas os compiladores foram evoluindo e impedidos de você fazer certas coisas. Mas eu podia pegar, por exemplo, botar ela lá... Imagine que eu criei uma primeira variável no... numa função. Criei uma função e criei uma variável... um array. Então, se eu chegasse naquele array e botasse um índice negativo, diferente de outras linguagens, não dava... índex alto a fute, não. Ele estava como aquela área de memória estava sendo acertada... Mas, em geral, se há essa memória... mesmo na mão... ...memory leakings, problemas que são difíceis de detectar, problemas que são difíceis de você implementar em programas muito complexos. Agora, eu me lembrei. Tem aqui outro slide para me ajudar... ...mutável. Então, se você quer alguma variável que pode mudar de valor em algum tempo, você tem que botar letMute. Então, essa variável é mutável. Eu posso chegar e... Eu podia também pegar esse bytecode aqui como uma sequência de... Isso aqui não tem nada de mais. Isso aqui é um... um array... E um dos campos é um tipo chamado binário, que é uma sequência de bytes. E eu podia, por exemplo, transportar esse code daqui para outra coisa e executar lá também. Agora, você já imaginou numa computação distribuída onde você tem diversas máquinas e dados, a gente está acostumado sempre a fazer o quê? Como, por exemplo, num banco de dados. A gente faz uma consulta num banco de dados, transmite uma massa de dados da máquina do banco de dados para a nossa máquina lutar o nosso código e executa lá. Agora, você sabe que a quantidade de dados que você transporta quando é dados versus código, a relação é muito maior. Você tem muito mais dados do que código. Então, pense o seguinte. quão mais rápido seria a sua rotina se, ao invés de você transmitir aquela massa de dados para a máquina onde está o seu código e executar lá, se você transmitisse o seu pequeno código para cada uma das máquinas onde estão os dados e ele processar lá o resultado, trouxer só o resultado para você. Então, a Elixir, como base do Erlang, lhe permite fazer isso. Você pode transmitir dados entre os nós, mas você pode transmitir também código e executar entre eles. A única, vamos dizer, a coisa que destaco aqui nele é que essa coisa já é natural para eles, já é, vamos dizer, entregue de fábrica. E, além disso, tem mais coisas relacionadas a isso. Por exemplo, ele tem um processo de... a história, por exemplo, do WebSocket. Então, você pode criar processos que rodam em paralelo, você pode criar milhões. Você já pensou na linguagem que vocês usam, no Java, por exemplo, em criar milhões de threads? Isso é absolutamente impossível. Você pode ter uma máquina funderosa, você não vai conseguir, não vai rodar nada, vai travar tudo. O overhead é muito grande, mas o processo dentro de Erlang é um processo bem barato, onde você consegue disparar, realmente, milhões de processos que rodam em paralelo, que utilizam todos os seus cores, processadores, o que for, e de forma leve, sem precisar gastar muita memória. Então, evidentemente, quando você... voltando aqui à história das categorias, Elixir, ele é uma linguagem que se propõe a ser a melhor, uma das melhores soluções para fazer aplicações paralelas, muito escalares e distribuídas. JavaScript, né? Bom, JavaScript... JavaScript é um caso à parte. Às vezes você vai na parte para fazer front-end, né? Tem Ember, England, Backbone, Flight, React, Flux. todo dia surgem dez coisas novas, e como ultimamente estou acompanhando Ember, que é o projeto que eu estou trabalhando, usa Ember, ele... não só surgem novos frames, como os frames que já existentes mudam radicalmente de uma versão para a outra. Aliás, ângulo também, a história do 1.x para o 2.0, também tem uma mudança grande. Então, aqui é um... é um samba do crioulo doido. Oi? O que é que você acha dessa mutação tão rápida de coisas em JavaScript? Isso não termina sendo péssimo para a manutenção, não? É, claro que é péssimo. É péssimo para você aprender, porque às vezes você encontra uma página na web, e aí pensa que aprendeu, e aí você vai ver... Ah, não, isso é de uma versão mais velha, aquelas coisas já estão tudo deprecated. É uma merda, mas é um processo natural. A gente está num momento de divergência, entendeu? A linguagem está mudando. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui nos próximos slides. Ah, segura essa pergunta que eu acho que vou responder um pouco mais para frente. Aqui também tem essas coisas, né? O Grunt foi criado para automatizar tarefa, para você fazer build de forma mais eficiente, só que o Grunt não era perfeito, né? Então, aí o cara fez o GUP para... pensando, eita, baseado nos defeitos de Grunt, eu vou fazer o GUP que é melhor. Aí o Broccoli disse, não, esse GUP tem uns probleminhas, aí eu faço o Broccoli para resolver os problemas do GUP. E aí o Mimosa está aqui para resolver os problemas do Broccoli. Sem contar que tinha mais coisas antes ali. Tinha cake, tinha não sei o quê, não sei o quê lá. Aí eu li um artigo de um cara que é bem respeitado, tem um site de JavaScript. Aí ele disse, não, e o meu preferido para 2015, a ferramenta de 2015 é esse aí, Jake, que tem esse chapéu de cowboy. É um negócio de maluco, né? Você, cada semana, desconto o Campo Paulinho, cria um negócio novo e você não sabe mais o que fazer, não sabe nem como, não tem nem como escolher mais. Aí acharam um pouco toda essa confusão do JavaScript e ainda criam linguagens que compilam para JavaScript. Aí tem o CoffeeScript, essa já é mais antiga, tem o Dart, que a Google queria promover para ser o substituto JavaScript. Como não conseguiu, ele disse, espera aí, vamos compilar para JavaScript, pelo menos você roda em todo canto. JavaScript e o ClojureScript também. É uma loucura. Aí também acharam um pouco, ainda tinha um Node e já ficou, aí brigaram lá, não confusou não, agora tem o I.O. e o Node. Pronto, agora tem dois para o server-site também. Aí, além disso, tem o WackmeScript 6. Aí eu ia dizer assim, tentando concluir aqui a história, JavaScript tem muita coisa surgindo nova, porque é agora que todas as atenções estão em cima do JavaScript, e cada um tem sua ideia de como deve ser. E aí o pessoal sai que toma e criam frameworks, porque acham que os que estão agora não estão bons ainda, não estão maduros ainda. Então, por isso que a gente vive esse momento de imensa divergência nessa comunidade. só que a minha previsão é que vai piorar, porque hoje já muitos desses frameworks já usam a versão 6, o WackmeScript 6, mas ela não foi fechada ainda. Então, assim, eles usam, fazem um transpile, ele converte, você escreve em 6, ele converte por 5 e roda nos browsers, mas isso daqui ainda está amadurecendo, ainda vai vir novidades. Aí, quando surgir, aí só a motivação de ter uma linguagem nova, uma versão nova da linguagem, aí é que vai motivar mais gente a criar mais novos frameworks para usar mais recursos da linguagem. Então, isso aqui vai ser ainda uma confusão, vai ser uma explosão, uma coisa absurda. e muita coisa ainda vai mudar nessa comunidade, nessa coisa de JavaScript. Java, que, como agora não, mas já faz algum tempo que a Java é da Oracle, só esse fato já, as pessoas já perderam a simpatia pelo Java. Todo mundo acha. Oracle é uma empresa da pré-história, da antiguidade, aquela coisa conservadora, Enterprise, cintura rígida, que cobra caro para a licença dele e tal. E eles são donos de Java e botaram Java num caminho de crescimento e evolução conservadora, lenta. Então, eles fizeram um plano que eles lançam uma versão nova a cada dois anos e, se você for ver, coisas que várias outras linguagens têm, que são recursos e coisas populares hoje, aí só está programado para entrar em Java daqui a quatro anos. Mas isso porque Java, ele hoje ficou muito sedimentado no mercado corporativo, eu boto entre acho, no Enterprise, pelo menos na velha Enterprise. Então, agrada aos caras que estão nessas empresas e coisas, a coisa da estabilidade, previsibilidade e evolução lenta. Mas isso não agrada o pessoal que está criando startup, que gosta de usar as outras novidades, essa coisa toda. Então, Java ficou para trás. Mas, mesmo assim, aí negava-se que toda a plataforma Java, o ecossistema, ele é tão valioso que aí tem um bocado de gente que sai criando linguagens ou recriando linguagens para rodar em cima de Java. Então, se você for ver direitinho, tem Python compilando e gerando coisas para Java, Ruby ou J-Rub, aí tem coisas de Haskell, até Pascal, Lisp, o que você pensar e imaginar de linguagem acaba... Eu descobri até que tem um C que gera bytecode. Então, isso são as linguagens existentes. E, além disso, tem as linguagens originais, como Groove, Scala, Kotlin, Clojure e Cylon, que foram criadas para rodar na plataforma Java, na VM de Java. Então, assim, Java vai continuar sendo muito importante, até porque já tem uma base muito forte, mas alguns desses projetos também vão prosperar, também vão ser muito usados. E vai ser bom porque a gente já vai poder se integrar com várias coisas que a gente já escreveu antes em Java. Então, uma coisa interessante aqui é essa briga aqui no mundo Java entre Groove e Scala. E aí, para ódio mortal, o cara quase foi linchado. O cara que criou Groove, há algum tempo atrás, sei lá, uns dois anos atrás, não me lembro bem, ele deu uma declaração dizendo que, se ele conhecesse Scala antes de fazer Groove, ele nunca tinha feito Groove. Ele não precisava. Scala já estava ok. Scala já resolveu os problemas dele. Então, agora imagine como o pessoal da comunidade Groove ficou satisfeito com a declaração dele. Mas isso é só um reflexo de uma briga mais antiga, que é linguagens de tipos estáticos versus linguagens com tipagem dinâmica. Quem vai ganhar essa guerra? Se você olhar agora, o Max, o cara que é o criador da linguagem Ruby, ele anunciou uma proposta no último Ruby Conf. ele já anunciou a proposta do Ruby 3.0, onde ele já inclui tipos na linguagem. É o que eles chamam de type hint, que é um exemplo que ele conecte lá, ele já diz assim, R tem que ser uma coisa do tipo stream, e C tem que ser do tipo client, e vai retornar um Fiber. Python também, essas versões já incluem type hint, PHP através de hack, quer dizer, Facebook também é a maior propaganda de PHP, porque é o que eles usam para fazer um negócio que é utilizado por um bilhão e meio de pessoas. Mas é um sistema complexo e eles viram a importância de ter tipos. Aí criaram uma linguagem que é um PHP com tipos. E a mesma coisa acontece com o JavaScript. Então, o JavaScript Flow também vai dando tipos na coisa. Então, o que eu observo é que existe uma tendência a ir mais para o lado estático, ou, no mínimo, mais tipos, usando mais tipos do que dinâmico. As linguagens dinâmicas tiveram um grande momento, na época em que Ruby e Python estavam muito populares, e aí, de repente, eles agora perderam esse momento, e essa coisa está se virando mais para as linguagens de tipo estático. Agora, essa coisa não é tão bagunçada, há uma certa convergência. E eu, pelo menos na minha cabeça, é o legado do Rails. várias coisas que foram criadas no Rails se tornaram populares em suas ações em várias outras linguagens. A parte do gerenciamento de dependências, de pacotes e tudo. Não assim, porque o primeiro, segundo as minhas pesquisas, foi até o Maven, que você baixava as dependências e declarava. Mas o formato que se tornou popular de lidar com isso era o gen e os bundles. E aí você vê isso em todas as linguagens. O Grails tem isso, o SBT no Scala tem isso, e por aí vai. O Play também, o Command Line também, aquela coisa de você chegar e poder criar projetos, criar classes, criar tudo dando comandos no Command Line também. o SBT, Cabal, que é a mesma coisa para o Haskell, o NPM, não, o NPM é mais de pacotes, não é bem isso. Mas todos eles têm. A história do RVM, que é você poder instalar várias versões do Ruby na mesma máquina, e você vai ver que todos esses caras também, para as outras linguagens, estão fazendo a mesma coisa. Migrations, Flyway, que faz isso para... Na verdade, eu acho que o Flyway você pode usar qualquer linguagem, ele tem país para várias linguagens. Ele não criou o YAML, não criou o SAS, mas ele popularizou através do uso do Rails. E aí várias outras linguagens estão usando, a geração do Scaffold, o Active Record, enfim, o Go tem as coisas dele, Bootstrap, todas essas coisas estão seguindo o formato e as coisas que foram feitas no Rails. Oi? É, mas... Tipo, as mesmas coisas que eu mostrei que estão acontecendo, estão trazendo tips para a linguagem dinâmica, ele não é obrigatório, né? Ele é um type hint. Então, você pode usar ou não. Então, assim, o exemplo que você deu também é semelhante. Quer dizer, de repente, no Grails eu posso usar ou não. Então, isso é bom porque você escolhe. De repente, vai ter um código que você quer fazer todo dinâmico, vai ser mais apropriado, vai fazer sentido para você e tem outro que você quer mais segurança e quer fazer aquela coisa usando tipos. NoSQL. Aí, essa coisa... Você tem que entender que essas coisas se movimentam muito devagar, assim, é difícil mudar. Então, isso aqui é um gráfico de 2013 e esse é de 2015. E aí você vê os tipos de banco de dados que são usados, né? Então, você veja que em novembro de 2013, esse vermelho, que não é nenhuma surpresa, são os banco de dados relacionais, né? E se você olhar agora em 2015, também não mudou tanto, mas está mudando. Hoje, o pessoal já percebe que existem vários outros tipos de ferramentas para armazenamento de dados que, em várias situações, novas situações, são mais apropriados que o banco de dados relacional. Possuem características que são mais apropriadas. e, aliás, o que acontece muitas vezes aqui também é que, às vezes, em um projeto, você usa mais de uma solução para armazenamento, não usa uma só. Mas você veja aqui que em dois anos, ou melhor, aliás, no fim de 2013, um ano e pouco, ele já saiu de 90% para 83%. Então, é uma tendência que essa coisa se equilibre. Evidentemente, isso aqui vai dominar ainda por décadas, mas essas coisas aqui já se apresentam como opções viáveis para situações específicas. Então, use com carinho. E outra coisa que está acontecendo também, não só tem a coisa do banco de dados, que acabou com a ditadura do banco de dados relacional, mas existe também o fim das ditaduras arquiteturais. Então, você tem, por exemplo, toda coisa que você fazia para front-end, para coisa, é MVC. Aí começa agora a surgir Flux, por exemplo. que nem é também uma mudança que ainda carrega alguma semelhança, mas já é uma coisa em uma outra direção. Flux, eu não sei se vocês conhecem, mas é o que é usado no Facebook, foi criado pelo Facebook e é usado. Enfim, é um modelo para você desenhar ou para você fazer front-end, tela e tudo mais, que é diferente do MVC. Arquitetura em camadas também, que a gente está acostumado, a camada de dados, de persistência, aquela coisa toda, camada de negócios, de apresentação, mas hoje já tem e vai se tornando cada vez mais popular. Por exemplo, command, query, responsibility separation, eu acho. Ou eu posso estar chutando, mas enfim. A moral da história aqui é que você, ele parte da premissa de que você não consegue fazer um modelo, um modelo de dados que é, ao mesmo tempo, ótimo para a escrita e ótimo para a leitura. Não dá para fazer. Muitas vezes você toma as suas decisões do seu modelo que diz, não, eu vou privilegiar aqui a escrita, fazer uma escrita de forma eficiente. Por exemplo, a forma normal do banco de dados, relacional, quando você desenha um modelo de dados usando a forma normal, ele é otimizado para a escrita, não para a leitura. Por exemplo, otimizado para a leitura, ele teria redundância, teria uma série de coisas diferentes. Então, admitindo que não dá para fazer um modelo que é perfeito para os dois, então, com CQRS você cria dois modelos, um modelo para a escrita e um modelo para a leitura. E como é que eles se comunicam? Você usa o command para fazer as escritas no seu modelo e gera eventos. Então, o modelo de escrita é baseado em eventos. Você não vai, por exemplo, salvar o estado de um objeto, você não vai modificar ele, você vai gerar um evento que gerou alguma mudança. E aí vai armazenar isso aqui. E, do outro lado, você tem um EventHandler escutando os eventos que estão acontecendo aqui e ajustando a camada de leitura. Então, você pode criar, por exemplo, um tipo de dado lá, um modelo de dado, que é, você faz uma query, passa uma chave e retorna todos os dados que você precisa, por exemplo, para montar aquela tela. E aquilo ali, num modelo que não era perfeito, ia fazer 300 queries em 300 tabelas. Mas aqui ele faz o contrário, ele vai interceptando os eventos de mudança e vai gerando aquele modelo com aqueles dados todos prontinhos e otimizados para a sua interface. Arquitetura lambda, que é mais ou menos parecida. Aí tem a capa, que é o seguinte, o pessoal faz o lambda e o cara reclama. Não, o lambda não é bom, aí cria o capa depois. Mas, enfim, vai surgindo várias opções, o pessoal está criando várias opções para fazer. Outra coisa é microservices. Então, ele sugere que você tenha, ao invés de você ter um sistema monolítico aqui com, sei lá, cinquenta tabelas e todo aquele código lá, que você quebre aquele negócio em componentes e que esses componentes sejam completamente independentes. Então, você tem esse componente aqui, tem um banco de dados dele, esse tem aqui um banco de dados dele. e é claro que isso aqui também é interessante e apropriado em certas situações, mas, se você fizer errado, você está muito mais encrencado que eu estivesse do outro lado de lá. E outra coisa que eu queria falar um pouco mais é sobre programação reativa. essa coisa que eu estou achando interessante agora. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Então, imagine que eu tenho aqui um stream de eventos e uma coisa que vocês conhecem bem, é o clique. Então, imagine que é um JavaScript lá, cada clique que eu dou, o meu mouse, ele gera um evento e aí eu vou receber esse evento e vou tratar. Imagine que eu queira tratar o evento que é, eu quero saber se o cara deu um double clique ou deu um triple clique, se ele deu vários cliques ao mesmo tempo. Então, como é que eu posso fazer isso usando programação reativa e com streams? Eu defini ali um clique stream que vai vir ao longo do tempo, ele vai estar gerando eventos para cada clique. Então, aqui, esse negócio aqui está usando, vamos dizer, é um pseudocódigo, mas usando algum framework de programação reativa. Nesse caso aqui, desse tutorial, ele usa o rxjs. Então, eu posso definir ali que eu vou criar um outro, a partir daquele stream, eu vou criar um outro stream e esse novo stream vai ser, a modificação dele, ele vai pegar cada clique que você der, cada evento que você gerar, ele espera 250 milissegundos e todos os eventos que aconteceram naquele intervalo de tempo, ele vai agrupar como um evento só. Então, nesse caso aqui, o primeiro clique amarelinho virou um só, aqueles dois, como foram perto um do outro, virou dois, aqui virou um, e aqueles três últimos ficaram juntos e virou três. Aí, ele chamou a função map, aliás, só um parênteses, programação reativa em stream é completamente funcional, é um conceito de programação funcional. Então, eu dou um map que pega cada item dele e devolve o tamanho da lista. Então, ele gerou aqui, aqui tem um, ele gerou um evento que é um, aqui gerou um evento dois, um e três. E, finalmente, ele filtra. Eu estou interessado em tratar todo que o x, né, for maior ou igual a dois. Então, no final, eu a partir daquele stream e através desses filtros e dessas transformações que eu apliquei aqui, eu gerei um evento que vai me dar exatamente os clips que eu devo apertar. Então, se eu boto um Observer aqui para esse stream, eu vou receber no meu código exatamente o que eu quero, sem nenhuma, sem precisar fazer nenhuma computação sofisticada, eu já vou receber de bandeja exatamente o que eu quero tratar. E aí eu faço o tratamento. Agora, isso aqui eu botei assim, essa história de click, porque é fácil de perceber e imaginar. Mas imagine que foi ao contrário, que foi outra coisa completamente diferente. Imagine que ao invés de ser click, são, por exemplo, dados que vão sendo passados para a sua rotina e que você tem que fazer algum tipo de processamento. E aí imagine que eu vou ter que fazer filtros ou transformações daqueles dados para, no fim, tratar essa coisa. Isso aqui funciona também. Então, imagine que aquilo ali é o resultado de uma query. Eu faço uma query, mando o resultado através de um stream e aí uso a API para criar filtros e tudo do que eu quero tratar e, no final, eu gero um stream com o que eu quero. E pense que assim, imagine um processamento complexo, onde eu tenho três, quatro opções, entendeu? Na hora que eu chego o dado, não, esse dado aqui eu vou fazer tal coisa, esse dado eu vou passar por outras condições. Se você fizesse esse conjunto de filtros e gerasse aqui quatro, cinco, dez streams diferentes e aí cada trecho de código ia tratar só aquele conjunto de dados que interessa, o código ia ficar muito mais simples de ser implementado. Porque você não ia ter que fazer um bocado de if, o salário do cara é maior que 34, and a idade, não. Você já vai recebendo no seu código o subconjunto daquele stream, daqueles dados que atendem aquele caso. Então, você vai poder escrever um código simples para cada um dos casos e, enfim, distribuir isso em vários streams. Você consegue quebrar uma lógica complexa de forma muito mais fácil usando esse mecanismo. Então, vale a pena estudar isso aí. Outra coisa que a gente tem que estar ligado é que, às vezes, as coisas mudam e a gente não percebe. Por exemplo, MapReduce e Hadoop, todas aquelas coisas, é muito popular e, no caso, para Google, que foi o primeiro que usou, atendeu muito bem até certo ponto. Mas eles já abandonaram isso. Isso aqui já é passado. No mês de 2014, eles já estavam dizendo que, não, a gente já não usa mais isso, não. Isso aqui foi uma solução que a gente teve lá atrás, mas já tem soluções melhores hoje. E ele falando disso porque eu estava estudando Spark. É claro que tem uma certa covardia aqui. O Spark também é uma ferramenta para processamento de dados distribuídos. e ele é somente cem vezes mais rápido que o Hadoop. E, agora, ele é mais rápido porque ele faz o processamento todo de memória. O Hadoop, a cada etapa que você faz, você tem que salvar o resultado em disco. Então, é um pouco covardia a comparação, mas é a realidade também. E o Spark, ele não oferece só uma forma de você resolver usando MapReduce. Ele oferece uma série de outras formas, uma série de outras funções e ferramentas que você pode resolver seus problemas de processamento distribuídos em alto volume. Então, sim, Spark, Epílogo. Bom, no final, minha conclusão é que a gente está vivendo um momento acentuado de divergência. Essas coisas sempre acontecem. Divergência, consolidação dessas coisas, daqui a pouco divergem de novo, porque as coisas vão mudando e isso é normal. Mas, hoje, a gente está vivendo um momento acentuado. Em qualquer lugar que a gente olhe, os padrões atuais estão sendo desafiados. Então, as tecnologias estabelecidas no mainstream estão sendo desafiadas. E uma coisa que chama a atenção, quando eu falei aqui do Enterprise, eu fiz assim, entre aspas, é porque o que é solução para a velha Enterprise, isso já não está mais na Cristo da Onda. E aí, a gente tem que olhar para a nova Enterprise. Antigamente, sei lá, na década de 80, os maiores problemas que existiam de computação que precisava resolver era o banco. Hoje, o banco usa a mesma tecnologia que usava há 30 anos atrás, por diversos fatores, mas nem interessa. Mas você não pode, hoje, comparar um problema do banco com um problema, por exemplo, do Facebook. O problema do Facebook é muito mais complexo. É atender um bilhão e meio de pessoas usando aquilo todo dia. E não pensa assim, eita, mas se o banco ficar fora do ar, aí as transações financeiras vão se perder, eu estou lascado. Acredito, vai ser muito pior se o Facebook ficar fora do ar, porque as pessoas vão se matar. Vai haver um suicídio em massa no mundo todo, se não tiver Facebook ou Google. Eu me mataria se não tivesse Netflix. Mas, e essas soluções são, e dado que essas empresas, essa nova Enterprise, é que estão tendo os problemas mais difíceis e sofisticados, são elas que estão tendo o trabalho de resolver. Então, por exemplo, a história do Microsoft e a popularização da programação reativa surge no Netflix, Flux e React no Facebook, a arquitetura Lambda no Twitter, o Google cria o AngularJS, o LinkedIn cria o Spark. Então, e penso pelo lado bom também da coisa, do momento que a gente está vivendo, é que, antigamente, até as empresas resolviam esse problema e não contavam para ninguém como resolveu. Essas empresas estão resolvendo os problemas e estão disponibilizando de forma open source as coisas que resolveram o problema deles para a gente usar nos nossos problemas. Então, a gente está vivendo um momento muito mais interessante com esse perfil, o que eu chamo da nova Enterprise. E uma última coisa é, por conta desse momento de divergência e dessas coisas todas, que calma e estudo pra caralho, porque praticamente todas as coisas que eu falei aqui podem ser encaixadas em problemas do nosso dia a dia, ou nos ajudar a solucionar nossos problemas. Pessoal, o que eu vi quando a gente saiu, que é uma coisa geral, na minha percepção, é a equivalência das instituições de graduação. De uma forma radical. Porque, veja, a gente está falando de milhares de tecnologias que a gente ainda está estudando coisa que se praticava em tentar na década 30, na década de graduações. Quando, na verdade, se tiver um moleque de 19 anos, a gente está fazendo coisas muito mais avançadas. Muito mais sofisticadas. A gente está fazendo tecnologia muito mais apurada e avançada no mercado. Então, ou a graduação se vem vendo, ou alguém vai fazer um tipo de novo nessa graduação, já estão fazendo uma prevenção. É. Porque esse mercado já tem muito. É, eu concordo com você. Tem uma coisa que é uma maldade, mas o intervalo anterior que eu fiz era o fim do design pattern. Uma coisa que me irrita profundamente hoje é assim, é um curso de design pattern. E aí pega aquele livro e ensina aquelas coisas. Não! Não, por favor, não! 80% daquele livro já está obsoleto. Não preciso mais daquilo. Eu já tenho formas melhores de resolver aqueles problemas. Com as linguagens atuais. E eu não estou falando assim das... Oh, é o Rusty, é o Alex. Não! Com o Java, com o C Sharp. Todas essas linguagens do mainstream hoje já oferecem um conjunto de ferramentas que permite resolver boa parte dos problemas que são resolvidos pelo design pattern. Mas, enfim... O que é que se pode dizer? Eu tenho uma... Eu estou fazendo um curso agora. Agora, às vezes, a gente encontra umas pédulas, umas coisas interessantes. Eu, como estou estudando muito profundamente, tentando me aperfeiçoar cada vez mais na parte de programação funcional, porque eu acho que é a peça mais fundamental que une todas essas coisas que estão acontecendo. E é uma tendência forte. E aí estou estudando. E aí eu resolvi estudar realmente do começo. Então, eu estou assistindo uma aula que é Introdução à Programação, mas é do MIT, mas uma classe que foi gravada em 1986. Porque, em 1986, a primeira... A introdução à programação do MIT, ele ensinava LISP, que é uma linguagem funcional. E aí eu estou assistindo aquela aula e estou achando muito bom para entender mais básicas e mais detalhadas a respeito da programação funcional. Mas, evidentemente, que hoje, se eu for fazer um programa, eu não vou fazer em LISP. Eu posso fazer até em Java, alguma coisa, mas, assim... É outra coisa interessante. Você sai dali e vai estudar outra coisa. Quando você volta para aquela... Mesma linguagem que você estava usando antes, você já volta melhor. Você já vai saber usar ela melhor. Então, é interessante esse negócio. Mas, enfim, tirando algumas coisas básicas e que realmente não mudam, principalmente as coisas associadas a princípios matemáticos e coisas desse tipo, a grande maioria, quando a universidade tenta entrar em coisas mais de mercado, coisas assim parecidas, aí está ferrado, porque eles estão bem atrasados. Eu tenho uma história para contar. De um amigo meu, que é um cabra das antigas, ele é mais velho que eu, então, bota antigo nisso. e ele fez uma especialização no SIM. Não faz muito tempo atrás, não. Uns três anos atrás, mais ou menos. E ele, assim, não sabia programar Java, essas coisas. Ele era uma coisa nova. Não conhecia isso. Ele programava em coisas mais pré-históricas, né? E aí ele veio para mim, um dia eu estava tomando cerveja, conversando tudo, e ele, rapaz, eu estou me fodendo lá no negócio, esse negócio de Java está complicado. Olha a dificuldade. Aí ele estava me mostrando um projeto, um programa que ele estava fazendo para o curso, né? E aí tinha uma série de coisas assim, que eu ficava puta. Eu tinha escamado, aí tinha repositório e não sei o quê. Aquelas merdas. Controlador, blá, blá, blá. Ele estava pensando que Java era aquilo. E, na verdade, aquilo era só uma forma do cara fazer a solução dele. E ele não está fazendo um curso no SIM, que já é um elite, né? E aí ele, como aluno, não consegue nem... A coisa é ensinada de um jeito tão padronizado e tudo de coisas antigas e tal, que ele não consegue sequer entender o que ele pode fazer com aquela linguagem que ele está usando. Aí, para todo tipo de problema que ele tiver, ele relobou. Não, repositório, controlador, fachada, não sei o quê. Aí, realmente, é ridículo. Eu queria, assim, já que o César Edu vai ter a graduação, eu queria que a gente se esforçasse para, pelo menos aqui, a gente conseguir fazer uma graduação diferente, né? Mas aí também não é fácil. Hã? O problema é que a grade está muito atributada para você modificar a grade de curso. É, mas na hora H... Você tem que raquear a grade. É, você tem que, na hora H, dentro da sala de aula, você tem que ter um jogo de cintura. Tem que fazer as coisas acontecerem ali. Mas é difícil, porque você vai remar com... Eita, aqueles caras que estão escrevendo umas coisas... Aí o pessoal diz assim, tem muita evasão, né? Se você começa a ensinar coisas mais sofisticadas, de repente mais difícil de entender mesmo, mais profundo e tudo, o cara não quer não, pô. Se ele tivesse poder entrar num curso de graduação que demorasse uma semana, entendeu? Ele ia preferir. Ele não está preocupado com isso. E aí tem um lado econômico. Aí você fala, não, aqui eu tenho um curso fudeiroso aqui. Aqui o cara para passar tem que sair o cão chupando manga. Aí você seleciona muito, aí tem uma turma de três pessoas. Então, você está fodido. Quebrou tudo, né? Então, é um equilíbrio, uma coisa difícil de encontrar. Mas, como eu botei isso aqui, no final das contas, vamos cagar para tudo, entendeu? Vamos resolver o nosso problema. A gente não pode se dar o luxo de ficar usando as mesmas merdas, ou fazendo coisas. A gente tem que conhecer as coisas novas. A gente tem que encontrar forma melhor de fazer o que a gente faz. Agora, eu me lembro, eu estava olhando para o Rafael, eu me lembrei que quando eu estava fazendo um curso de Haskell, né? E aí eu resolvi fazer um algoritmo lá qualquer. Resolvi algum problema usando o Haskell. Eu queria fazê-lo mais claro de entender e o menor possível. Aí, para fazer um benchmark, eu pedi para o Rafael fazer a mesma coisa em Java, né? Para fazer a comparação. E aí, minha conclusão no final é... Porra, velho! A gente pode fazer as coisas muito melhores do que a gente faz hoje. A gente pode fazer as coisas muito mais rápido, sendo muito mais produtivo do que a gente faz hoje. A gente pode escrever código muito mais fácil de entender e ler do que a gente está acostumado a fazer. Pode. E agora a gente tem que estudar. A gente tem que estudar muito para conseguir, para evoluir. E a gente não pode nunca parar de estudar. Tem que estar sempre correndo atrás disso. E é isso. Mais alguma questão? Manda. Manda. Obrigada. Manda. Eu acho que pode ter sim, para a programação móvel, mais uma linguagem com algumas características. Evidentemente, quando você muda de plataforma, você vai fazer uma coisa server-side, tem bastante diferença em relação a você fazer uma coisa móvel, com um dispositivo pequeno, com outras características. Então, para mim, parece natural que você não precisa necessariamente usar a mesma solução para o Android. Você pode otimizar as soluções para cada coisa. E aí, eu estava me lembrando agora, já que você falou que você é o expert em Android aqui, então, tem agora programação reativa para Android. E eu vejo que o cara... Eu fiz um curso de Haskell na internet com um cara chamado Eric Meyer. Esse é um cara meio, meio não, completamente radical. Ele fica procurando polêmicas para se meter. Aí, um dia desse, ele resolveu esculhambar as metodologias ágeis, aquela coisa e tal. E aí, você sabe, tem uma reação... Aí, ele se mete em várias confusões. Mas, ele está direto no Twitter dele, divulgando assim, porque ele agora está ligado em programar Android. E aí, ele é Android reativo. Eu não cheguei a realmente ver, mas eu acho que você vai ter curiosidade. Dá uma olhada para ver se faz sentido. Eu também não sei, ele não precisa estar necessariamente certo, né? Mas, tem que dar uma analisada lá para ver se aquele negócio faz sentido lá. Mas, ele vive divulgando e falando código. E ele é do cara que tira onda, né? Ah, também esses babacas estão fazendo as porras desse jeito. Olha como eu faço aqui que é mais legal e tal. Ele é um cara bem abusado. Mas, vale a pena dar um estudado. Eu vou falar do Rx Java para Android. E um cara falou sobre isso, sobre Rx Java. Eu não sei se eu adunço mais um propósito geral, assim, mas ela pode servir para resolver alguns problemas. E especiais. Se você for, não sei se você for, não sei se você for. Se você for, não sei se você for, não sei se você for. Posso me perguntar, mas você está fazendo uma forma real. É exatamente isso. Mas eu não sei. Aí, no final, a gente tem que descobrir. Tem uma outra apresentação que eu fiz um dia desse, que tem um título tão bom que eu esqueci, mas que fala sobre um paradigma. Fala sobre mais de um paradigma. Sim, tem o paradigma do Blub. Blub é uma linguagem, certo? Você entende que a linguagem tem diferença de poder. Você tem as linguagens mais poderosas, você tem a linguagem menos poderosa. Você tem a linguagem que tem mais recursos para você resolver seus problemas, você tem a linguagem que tem menos recursos. Então, imagine que Blub é a linguagem do meio do caminho. Ela não é a mais poderosa de todas, mas ela é mais poderosa que várias outras. Então, o programador Blub, ele olha para alguma linguagem, por exemplo, a linguagem de máquina, ele vai olhar assim para Java e dar risada. Java? Olha que merda, esses babacos usando Java. Eu não podia nunca usar Java, eu sou um programador Blub, porque Blub tem a funcionalidade X e Java não tem. Então, Blub é que é fuderoso, certo? Aí, beleza. Só que, como você admitiu que existe esse espectro, certamente existe um cara que entende uma outra linguagem, que é mais sofisticada e mais poderosa do que Blub, e olha para Blub e diz, esse imbecil programando em Blub. Blub não tem Y, Y tem na minha linguagem, não tem na dele. Então, ele é um otário. Por sua vez, o cara de Blub vai usar, esse outro cara vai olhar para ele e diz, esse cara vem com essas invenções novinhas, se ele fosse macho mesmo, ele estava programando em Blub. Aí, no final das contas, o que você olha, você só consegue ter um entendimento mesmo das coisas todas se você está no alto desse espectro. Se você conhece todas as coisas, até em cima, né? É um pouco impossível ter isso assim. Mas você também não consegue conversar com uma pessoa, porque você não sabe onde ele está no espectro do que ele conhece e confiar na palavra dele. Você não pode pegar o que Eric Maia está dizendo e dizer, eita, agora é androide reativo e vamos embora. Não, você tem que descobrir sozinho, porque você não pode confiar em ninguém. Você não sabe onde ele está. Então, por isso que eu digo, no final, a moral da história é, a gente não pode se conformar em fazer as coisas do jeito que a gente está fazendo, do mesmo jeito, a vida toda. A gente tem que estar sempre procurando melhorar, melhorar, melhorar. E, cada vez que a gente vai estudando coisas novas, vai aprendendo coisas novas, isso vai nos dando uma compreensão maior desses mecanismos, dessas coisas. A gente vai podendo fazer soluções melhores. De repente, não ter mais horas extras, ou não arrancar os cabelos, sei lá, a gente vai conseguindo sempre encontrar soluções melhores e ter uma vida mais mansa e fazendo coisas de melhor qualidade. Mas, é um paradoxo também, porque, em compensação, a gente tem que investir mais no nosso tempo para estudar, ao invés de invaliar. Então, a gente está lascado de todo jeito. Isso é um problema que é, como corporativo, a gente não pode arriscar dentro dele, a gente quer arriscar fora dele, adquire conhecimento, maturidade suficiente para depois, em algum momento, trazer progresso desse mundo. É, às vezes é isso. É, às vezes é isso. Às vezes é isso. Agora, às vezes, por exemplo, o Daniel que está ali, já indo embora, ele hoje me chamou para mostrar um negócio que ele fez. A gente está trabalhando lá no sistema que tem uma determinada característica e ele descobriu uma forma de fazer um negócio novo lá, usar um websoft para criar uma solução para fazer um negócio bacana lá. Ele foi lá, fez uma prova de conceito. Aí, vamos ver se vai sair do outro lado. Aí, a gente vai pegar aquele negócio e vai mostrar ao cliente e vender aquela visão para ele. Dizer assim, olhe como o seu software pode ser melhor se a gente fizer desse jeito. Se a gente tiver certo, conseguir convencer ele, vai poder fazer dentro do projeto, mesmo assumindo algum risco. Mas, assim, não existe inovação, não existe descoberta na evolução sem assumir riscos, não. Eu não acredito nisso. Algum risco a gente vai ter que assumir. Às vezes, a gente assume de mão dada com o cliente, quando ele concorda. Às vezes, a gente vai ter que assumir os riscos sozinhos se a gente quiser evoluir, se a gente quiser inovar, se a gente quiser criar coisas novas. Ou, a gente pode não assumir risco nenhum de continuar fazendo as coisas do que a gente faz do mesmo jeito. Mas, quando tiver realmente gente fazendo as coisas muito melhores do que a gente, não é nem o caso, certo? Em relação ao César, a nossa empresa em relação aos outros. Mas, quando tiver um bocado de empresas fazendo as coisas muito melhores do que a gente, aí a gente está lascado. como empresa e cada um de nós também. Então, tem que ter essa preocupação de entender coisas novas, fazer coisas novas e tentar resolver o mesmo problema de forma melhor. Obrigado. 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 É, é um momento de divergência. Eu esqueci de falar naquela coisa, tem o Flux, tem o MVC, só que depois que eu fiz a apresentação, eu descobri que tem o CycleJS, que já usa programação reativa e é uma forma, mais um framework que faz as coisas diferentes para você fazer front-end. Bom, aí não dá nem para manter a apresentação atualizada. É, pelo menos naquela parte, eu podia fazer um desafio, quais são as partes que estão desatualizadas? Mais alguma coisa? Então, vamos trabalhar. Obrigado. Borba, muito obrigado. Massa. Pessoal, quem quiser acompanhar mais informações sobre o Borba, entra aí, borba.blog.br. É isso? É isso. Essas informações, semana que vem, estamos aqui de novo nessa parceria com o César, no próximo intervalo César, quarta-feira, às 2h30, aqui diretamente no tático-arretes-sucesso.com. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.